Ai, para! Cara, para! Caramba! São anos escutando isso o tempo todo, né, gente? E vocês continuam aqui. Esse lugar significa tanto pra mim. E eu não tô falando aqui da praia não, tá, galera? Eu tô falando do nosso canal, cara. Nossa, porque todo mundo aqui faz parte disso. Sempre que eu puder, eu vou atribuir a minha imensa gratidão pra cada um de vocês. Eu posso falar que eu vivo um sonho todos os dias. E, cara, faz o seguinte, não desiste do seu não, tá? Vai demorar? Não vou mentir, não. Demora pra caramba. Mas começa, corre atrás, usa o que você tem, faz como você pode, entendeu? E o mais importante de todos, seja você. Desde 2015, eu fui andando em direção ao impossível, né, gente? Aquela famosa frase, quem me conhece sabe. E sabe mesmo, porque eu postei tudo. Eu continuo aqui nessa caminhada desafiadora que é ser youtuber, sempre comemorando cada conquista junto com vocês. E hoje, não vai ser diferente, não. Se vocêよう no canal! Tchau! Festa que a festa tem comida! Boa! Nunca fez qual sabor você quer de dois sabores? Frango com catuberiza! Até o príncipe daquele ano! Hoje não! Aqui Vanessa, como você confere? Peperoni? Um alho! Cortaram direitinho! Tô batendo fome! E sempre! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Tá bom! Toma! 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 Eu tô com fome e quero merendar! Tchau! 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 Tchau, iPhone! Tchau! Tchau! Diego, pode pedir uma palavrinha pra gente? É de verdade, posso! Ela vai dizer que tô muito feliz! meu pai está doente hoje mas veio com todo amor muito contente nesse momento esses sete anos que o microfone é de mentira agradecer a deus por esse momento que ela vem conquistar cada vez mais 7 mais 70 vezes mais no youtube e que deus continuem abençoando e ser muito feliz e mais muita luta não vai conseguir nada não é orgulho muito de esforço que ela faz gente eu amo ver isso que ela nunca reclama de nada tá sempre com a cabeça erguida eu me orgulho muito dela de verdade deixa eu sentar na minha cadeira aqui de princesa vai então de tudo um pouco que todo mundo já falou aqui já parabéns se tia pelo sete anos do canal canal e gente desde pequenininha minha tia gravou um vídeo comigo a emoção do net e aí é só isso eu Pra representar a família inteira do Diego, gente Eu chamo aqui pra vocês a minha sogra, Vanessa Ela vem da palavra dela também Sete anos que começou como uma brincadeira Muita gente não levou a sério E só quem tava perto que acreditou E foi crescendo cada dia mais E a gente tem muito orgulho dela, de tudo que ela representa hoje pra cada um de nós E eu tenho muito orgulho dessa menina E o primeiro pedaço vai para... Vocês Jack, eu te amo demais, cara Olha bem, Jack, eu tenho sete anos de canal Jack, você é uma da minha vida Eu te amo muito Minha mãe é o prazer de dizer que te acompanho desde 2018 e vi seu crescimento Agradecer por tudo que você tem feito por mim, sem mesmo saber o sorriso que você tirou de mim Feliz sete anos de canal, Jack Eu te amo muito, 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 muito Jack, tenho muito orgulho de você Sim, gente, parece que foi ontem que você gravou o seu primeiro vídeo Jack, parabéns pelos seus sete anos de canal, cara Você merece muito Você veio conquistar muitas coisas ainda Obrigada por todo esse carinho imenso que você tem pela gente Te amo Eu te amo, Jack, parabéns pelos sete anos de canal Que você ganhou com essa carreira há muitos e muitos anos Vou sempre estar acompanhando você, sempre, sempre, sempre mesmo Parabéns, Jack Parabéns, Jack Que? Eu te amo por você ter aparecido na minha vida Porque depois que você apareceu na aula, você mudou Tudo, 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 tudo Eu te amo, obrigada por ser nossa alegria de todos os dias E desejar também parabéns pelos quatro anos de canal E te amamos Muito bem, parabéns pelos seus sete anos de canal Eu te amo de maquina Obrigada por tirar cada frio do meu rosto Eu amo muito você Te amo Beijo, te amo Ai, para Ai, para